Como é linda a Mãe Natureza Quando será que o homem vai plantar sementes Sem cultivar a guerra, hein? Olá, é bom dia pra terra molhada Olá, como é linda Essa nossa estrada Olá, é vaqueiro, é Brasil, é boiada Olá, é o chão, é o caminho de casa É a terra encantada Pisada e acariciada pelos pés Do cerrado a caatinga Fauna e flora bem-vindas Te comparo a terra genuína cultivada em mim Pra flor e saudade O homem, sim, tem que plantar sementes Sem cultivar a guerra O homem, sim, ao pisar no chão Acariciar a terra O homem que precisa de equilíbrio pra sobreviver Respeita a vida, o ar planeta e a Deus tem que agradecer O homem que tem coração Amor pela sua nação A fauna agradece A flora não esquece Este ato de amor Este ato de amor Este ato de amor É a terra encantada Pisada e acariciada pelos pés Do cerrado a caatinga Do cerrado a caatinga Fauna e flora bem-vindas Te comparo a terra genuína cultivada em mim Pra flor e saudade O homem, sim, tem que plantar sementes Sem cultivar a guerra O homem, sim, ao pisar no chão Acariciar a terra O homem que precisa de equilíbrio pra sobreviver Respeita a vida, o ar planeta e a Deus tem que agradecer O homem que tem coração Amor pela sua nação A fauna agradece A flora não esquece Deste ato de amor Deste ato de amor O homem, sim, tem que plantar sementes Sem cultivar a guerra O homem, sim, ao pisar no chão Acariciar a terra O homem que precisa de equilíbrio pra sobreviver Respeita a vida, o ar planeta e a Deus tem que agradecer Dos filhos desse solo és mãe Gentil, pátria amada Brasil Dos filhos desse solo és mãe Gentil, pátria amada Brasil Brasil Música 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 A CIDADE NO BRASIL